Terminou? Passo pra ele. Passo pra ele. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou começar aqui com o Quijón, que é a sequência de defesa e ataque de linha reta. Preparamos. Preparamos com o primeiro. Próximo. Próximo. Avança, que dá baralho. Mate? Próximo. 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 Soltou a defesa do Torres. Próximo. Conde? Pouще. Conde? Recuando. Ipja. Dane! Conde? 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 Soltou praDClack. Águia este. Defesa do Torres. Ipja. Ni. Conde? Conde? Recuando. Ipja. Ni. Conde? Amei Amei Para complementar Amei 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 Aplausos